O Corpo de Bombeiros de Rio Verde deslocou uma equipe para apagar o fogo de uma palhada na zona rural do município. Mas logo no começo, o vento virou a direção e atingiu um dos caminhões de combate ao incêndio. Quando o caminhão começou a pegar fogo, o sargento Lindomar dos Anjos Souza tentou tirar a viatura do meio das chamas para evitar que ela fosse destruída, mas não conseguiu. Quando, enfim, ele desceu do caminhão, acabou atingido pelas labaredas do primeiro incêndio, da palhada, que a essa altura estavam muito altas. Ele teve lesão nos membros inferiores, membros superiores, teve queimaduras ainda no pescoço e parte do rosto. O sargento foi socorrido pelos colegas, passou por um pronto-socorro de Rio Verde e depois foi levado para o Hospital de Urgências da região noroeste, em Goiânia, referência em queimaduras. Ele está na UTI, em estado grave e respira por aparelhos, mas não corre risco de morte. O caminhão dos bombeiros, mesmo carregado d'água, acabou totalmente destruído. O sargento Lindomar, de 49 anos, teve uma atitude no mínimo acima da sua obrigação ao tentar salvar a viatura.